Eu acho que a música é um case study, vai ser um case study nas maiores universidades de Martin, como algo que, como é que destrói a minha indústria sem fazer nada. Eu há muitos anos lembro-me, quando começámos com a transição digital, portanto, quando apareceu a internet, os e-mails, de repente começámos também a desmaterializar, ou seja, começámos também a ter aqueles portos, os iPods, eram os MP13, e era uma coisa muito interessante, porque qualquer, por exemplo, em Portugal, uma pessoa que se é quarta classe, podia ir a uma Vortem da Vida e comprar um equipamento daqueles por 20 euros, depois tinha um problema, que para pôr música lá dentro tinha que ter cartão de crédito. E ainda hoje praticamente isso é assim. Isto é uma coisa absolutamente extraordinária, porque como é que alguém... E depois havia toda a gente, como é que a Malta Nova chamava, descarregar a música da net. E eu na altura dizia à indústria, vocês não estão a perceber o que é que vos vai acontecer. É que vocês estão à espera que os outros trabalhem na distribuição, porque isto no fundo é distribuição, e vocês não fazem nada, mas vocês estão a ser ultrapassados, porque a maioria das... Há muitas pessoas que nem sequer sabem ler nem escrever, por isso é que globalização não é internet, globalização é telefonia, é poder falar, é falar. Por isso é que o telefone é a globalização, o fenómeno da globalização é o telefone, porque as pessoas que não sabem ler nem escrever conseguem falar. E, portanto, é muito mais global, isto é que fez a globalização. E, portanto, vocês têm um conjunto de pessoas, até que não têm possibilidades financeiras, mesmo que saibam utilizar a internet, não têm cartão de crédito, como é que podem comprar uma música? Portanto, é natural que as pessoas, não podendo comprar, e se ela tiver disponível facilmente de borda, passa a ser uma prática, tanto que eles não diziam roubar, diziam descarregar. E pá, e acompanhei isto durante alguns anos, e foi o fim das editoras, não é? Numa primeira fase, e as editoras de música desapareceram. Aliás, eu salvo erro, sim, todos os CEOs em Portugal acabaram, das multinacionais foram despedidos. Despedidos não vão, chegaram a acordo para sair, saíram todos. Porque, entretanto, aquilo deu um trampolhão. Depois, claro que a indústria inventaram, viram aqui uma fuga, principalmente no digital, nos direitos conexos. Então, agora vivem muito à conta dos direitos conexos, e portanto, mas, continuamos, lá, ainda há uma dificuldade para comprar música digital, não é? Temos de ter um cartão de crédito, que é uma coisa extraordinária. E, portanto, eu até digo que estou, já falei isto várias vezes, eu costumo falar que, imaginem que outro produto de grande consumo, como a cerveja, por exemplo, ou a Coca-Cola, só se podia comprar com um cartão de crédito, imaginem o que é que lhes acontecia, não é? Quer dizer, claro que perdiam vendas e perdiam mercado. E, portanto, isto foi uma forma como começou no nosso setor um bocado a desmaterialização, que foi a destruição do negócio. Quer dizer, chegou-se a mais gente, mas sem negócio, que era uma coisa extraordinária. Hoje em dia as coisas já estão mais assertivas, que o Spotify faz, porque, portanto, a solução que se encontrou foi fazer produtos baratos, ou até gratuitos, porque o Spotify pode ser gratuito, tendo que nós levar com a publicidade, mas, vá, mas é barato e, portanto, acaba por ser um serviço universal e, portanto, hoje as pessoas já não, já não existe isso de descarrear músicas. Mas nós pensamos. Portanto, há uma recuperação, de certa forma, da indústria. Não sei se chegou aos artistas, não é? Portanto, isto para os artistas médios, isto não significa uma recuperação de rendimentos. Significa para as editoras, para as grandes editoras, e significa, obviamente, para quem detém essas plataformas. Agora, como a minha área foi sempre, agora chama-se as artes de palco, não é? As artes escénicas. Mas, portanto, foi sempre a experiência ao vivo, porque até pode ser uma exposição, eu sempre olhei para isto e sempre percebi que, pá, não há nada como o ao vivo. Nada substitui. Eu posso substituir a forma de ouvir música ou a forma de ver televisão, mas continua a ser ouvir música e ver televisão. Agora, não vou conseguir substituir a experiência ao vivo. Nem com realidade virtual, nunca vai ser a mesma coisa. Portanto, nós temos cinco sentidos e todos os sentidos são importantes na experiência ao vivo, concluindo, o olfato, não é só o ouvir, é o olfato, o tato, tudo. E isso contribui tudo para a experiência. Portanto, para nós a digitalização, no que diz respeito ao meu setor, foi muito importante porque fomos, por ventura, talvez o setor que começou, iniciou a distribuição digital antes dos outros todos, porque a venda de bilhetes começou-se a massificar através da venda online. Portanto, isto é uma forma de chegar a todo lado. E, portanto, mas não desistimos do físico. Não somos como os outros que é preciso cartão de crédito. Ou seja, se só tiveres dinheiro, vais a uma FNAC, vais a uma VORTAN, vais à bilheteira e compras o bilhete. Como é óbvio, nós não íamos ficar só num. Aliás, nós até somos um case study nesse aspecto, porque há países onde já nem têm venda física, porque pura e simplesmente ninguém compra. Mas nós aqui ainda compramos. E, portanto, como ainda compramos, nós mantemos a distribuição. E, portanto, esta ditomia, ou bitomia, não sei, este conjunto, o analógico, o digital, acho que vai ser uma coisa que vai ser eterna. E, portanto, há que aproveitar o bom do digital e o bom do analógico, e, portanto, conviver e nunca perder a oportunidade. Aliás, vê-se que no nosso setor, no mundo inteiro, aliás, a própria Comissão Europeia tem estudos feitos que, de facto, a área da cultura, nomeadamente aquelas que envolvem uma experiência ao vivo, não só as artes de palco, mas também, obviamente, os museus, as exposições, tudo o que envolve a experiência ao vivo, foi talvez dos setores da economia mais afetados por esta pandemia. Porque não substitui, quer dizer, não substitui. E também não deixa de ser muito interessante, que até o Expresso fez um estudo recente, semana passada, em que perguntava aos portugueses o que é que eles gostariam de fazer quando a pandemia terminasse. E quando toda a gente esperava ir ao futebol, ir ao Web Summit, ir à Fórmula 1, ir ao MotoGP, não, ir a um festival de música. Portanto, aquilo onde o Estado não investe é o que as pessoas querem ver. Portanto, esta pandemia vai ter aqui um... vai ter resultados muito interessantes. O mundo vai ser diferente depois da pandemia, porque acho que a pandemia nos ajudou a perceber o que é que queremos, o que é que é certo, o que é que é errado, o que é que é verdade, o que é que é mentira. Eu lembro-me quando apareceram os DVDs, que falavam, aí agora a malta deixa de ver concertos, vai ver em DVDs. Não, não é a mesma coisa. Nem sequer no clássico. Até mais ainda, eu lembro-me, grandes museus como o Louvre e o Prato, quando iniciaram as visitas virtuais ao museu, não teve sucesso nenhum. Não é a mesma coisa. Aliás, eu dou sempre este exemplo, que é o exemplo mais prático, que é uma frustração. Nós, no dia a dia, às vezes vemos uma imagem, por exemplo, um pôr-de-sol, uma paisagem, um edifício, e dizemos, ih, lindo, espetacular, vou tirar uma foto. E a gente olha para a câmera, mesmo põe na grande angular, e diz assim, mas não é a mesma coisa. Não estamos a ver o mesmo. Não conseguimos pôr aquilo que os nossos olhos veem. É uma coisa extraordinária. Nós não conseguimos pôr na foto aquilo que os olhos veem. E, portanto, nem isso é a mesma coisa. É uma coisa extraordinária. Claro que há artistas, não é? E assim, conseguem fazer fotografias inacreditáveis. Mas, quer dizer, alguns, meio-diz a deles, conseguem. O resto, nós não conseguimos substituir o ver presencialmente com a fotografia. Não conseguimos, não substituir. Portanto, não é a mesma coisa. E quando estamos a olhar para uma paisagem, não é a mesma coisa. A foto parece uma coisa vulgar. Orna depois a paisagem, retira-lhe tudo. E, aliás, esta pandemia veio demonstrar que, de facto, o ser humano é um animal social. E, sendo um animal social, é como os outros animais. Nós temos que nos tocar, temos que sentir o cheiro das pessoas, temos que ouvir as pessoas. Faz parte. Isto só veio demonstrar isso porque, senão, estávamos todos felizes, não é? Por estar, olha, não tenho que levar com as pessoas, não vejo, só vejo três pessoas, não vejo mais ninguém, desde que o dinheiro cai no fim do mês, está tudo bem. Não, as pessoas não conseguem viver assim. E, portanto, isto vai ser uma grande... Eu vejo uma grande... Temos que resolver o problema da pandemia, como é óbvio, mas acho que... Quando se resolve o problema da pandemia, para estas experiências ao vivo, obviamente que vai haver uma explosão. Haja dinheiro, não é? Haja pedido de compra, mas vai haver uma explosão. As pessoas estão ávidas de experiências ao vivo, de sair, de... As pessoas estão ávidas de dançar, de se abraçarem, de conversarem, de rirem, de não terem restrições. Coisas tão simples como de estar com amigos. O Expresso faz um estudo, o que é que os portugueses querem ver? Querem ver festivais de música. Onde é que o Estado meteu dinheiro? Na Fórmula 1, no MotoGP, no Web Summit, no futebol? Estamos até... O Estado mete dinheiro e os portugueses querem ver outras coisas. Quer dizer, se calhar os investimentos estão a ser mal canalizados. Porque isto não basta parecer, é preciso ser. E, portanto, não é que tenham cometer dinheiro nos festivais de música, mas se calhar não faz sentido nenhum pôr dinheiro no Web Summit. Quer dizer, o que é que Portugal mudou com o Web Summit, na realidade? Nada. Nós não precisamos... Nós somos um país de startups, nós somos um país de pequenas e médias empresas. Um artista é uma startup. Qualquer artista é uma startup, é que agora inventou-se um termo, mas como se isto não existisse. Um artista ou um músico é um empresário em nome individual, que tem que vender o seu trabalho, não é? Ou outros. São startups. Temos milhares de startups na cultura. Aliás, o mais difícil da cultura é ter um emprego quanto a outra, não é? Portanto, nós somos... E, portanto, ele não nos vem ensinar nada, nem aconteceu nada. Quer dizer, não somos o Silicon Valley, não nasceu aqui nada. Não foi preciso ter o Web Summit para, por exemplo, termos feito a segunda globalização no mundo, que foi aquilo que eu já falei, que foi o telefone. Porque nós, foi um engenheiro português na altura da TEMN, que fez o MIMO, desenvolveu o pré-pago, e isso fez com que o mundo inteiro... Mudou o mundo. O mundo inteiro, as pessoas que não sabem ler nem escrever, conseguem falar com os seus... Mudou a imigração. As pessoas antigamente não sabiam escrever nem ler, os mais pobres. Imigravam e perdiam, rompiam os laços. Agora mantém-nos. Aliás, é comum irmos a um aeroporto ou a um restaurante. Quando andamos numa ruela e vemos um empregado de limpeza com o ar de não ser português, está a falar uma língua que nós conhecemos ao telefone, está a falar para a sua terra, que é a milhares de quilómetros daqui. E, portanto, nós fizemos isso. Não foi preciso nenhum Web Summit para isso. Nós, quando vemos as televisões na rua a entrevistar um político ou um artista e ter uma esponja no microfone, também não foi preciso nenhum Web Summit para nós termos inventado aquilo que se chama corta-vente, que aquela esponja é uma invenção portuguesa e ainda hoje se usa no mundo inteiro. Quer dizer, uma invenção... Era um engenheiro da RTP. E, portanto, nós... Quer dizer, até se diz que as tropas portuguesas que tinham as botas rotas quando foram para a Primeira Guerra Mundial, como nas trincheiras da Flanders, como chovia sempre e havia muita lama e, portanto, ficavam com os pés sempre molhados e sujos, o soldado português da startup inventou aquilo que se chama paletes. E as paletes são usadas no mundo inteiro. Foi uma invenção do gênio português de criar startups, de resolver um problema quando tem o problema. Portanto, nós somos geniais a fazer essas coisas. Mas o que se passava em Portugal e o que se tem passado nestes últimos anos é que, de facto, relegámos a cultura sempre para o segundo plano. A cultura está sempre no discurso político, independentemente do partido que for, mas não passa do discurso. Porque, na prática, eu até tenho uma teoria da conspiração. No 25 de abril disseram-nos agora somos livres, acabou a censura. E no dia 26 eles começaram a pensar em como é que a gente vai controlar o povo. Vamos nos apropriar da cultura e da comunicação social, que foi o que fizeram na altura. A comunicação social acabaram por a privatizar, e hoje a larga maioria é privada, a cultura continua pública. Hoje a larga maioria é pública. E isso é uma forma de controlar a mensagem que se passa. E um povo que tem como objetivo também político e social de alcançar o nível de vida dos países ou da média europeia, mas em vez de subir de graus todos os anos 10, nós estamos a descer posições, ainda não somos o último, mas acho que somos o penúltimo, o ano penúltimo, nos 27. Acho que somos o ano penúltimo. Mas já tivemos a meio da tabela, mas conseguimos este facto. Estamos sempre a descer de graus. E sempre que há um governo novo, não, o outro teve muito mal, nós connosco conseguimos um desenvolvimento que mais ninguém conseguiu. E nós a descer de graus. Aqui, isto é o fenómeno do cada vez estás mais pobre, mas dizem-nos que cada vez estás mais rico. E isto está diretamente relacionado com a cultura. Porque todos os países mais ricos são os países em que o povo tem mais acesso à cultura. E há uma ligação direta entre o acesso à cultura e o nível de riqueza de um povo. E nós, quando olhamos para os números, é uma tragédia. Em 2013, já foi há oito anos, há estudos recentes, mas não são tão claros. A Comissão Europeia fez um estudo nos países que compunham a União sobre os hábitos culturais. E Portugal era o último em quase tudo. O último nos hábitos de leitura, o último a ir ao teatro, o último a ir à ópera, o penúltimo a ir a festivais e a concertos. Imagina-se. No país dos festivais, éramos o penúltimo a ir. Com hábitos de... Com prática, não era hábito, porque a pergunta era muito concreta. Nos últimos meses, quantas vezes foi? E nós éramos os últimos. Eram os que tínhamos ido menos vezes. E como os hábitos culturais são os que são, e em Portugal, em 2019, portanto, são os últimos números conhecidos do Instituto Nacional de Estatística, venderam-se, também os de 20 não vão contar, porque estivemos confinados, venderam-se 6 milhões de bilhetes para espetáculos ao vivo em Portugal. E se descontarmos a malta do Erasmus, que são aos 70, 80 mil, que obviamente com Tom Cá vão a concertos, e se descontarmos os turistas, também vêm aos festivais e a concertos, dá praticamente uma média de cada português que comprou um bilhete para um espetáculo ao vivo, de dois em dois anos. Seja teatro, ópera, festivais, concertos, seja o que for, ao vivo. Um, dois em dois anos. Isto é uma média absolutamente desastrosa. Aliás, o cinema em 2019 vendeu 14 milhões de bilhetes. Os portugueses gostam mais de cinema do que espetáculos ao vivo? Claro que não. Isto tem a ver com duas coisas. Isto tem a ver com o acesso à cultura, e tem a ver também com a capacidade financeira, o poder de compra das pessoas. Mas, acima de tudo, com a falta de oferta. Porque há muito mais cinemas do que teatros. E, portanto, isto resultou em que, com esta pandemia, é que agora que as fronteiras estão fechadas, e que os teatros, as salas de espetáculos, podem, na primeira, desconfinaram no dia 1 de junho até janeiro, e teoricamente vão desconfinar a 19 de abril, tem um problema de oferta. Não temos artistas em número suficiente para a procura do mercado interno. Porque não é só os hábitos, pois, no havendo hábitos, obviamente não pode haver mercado. E, portanto, não há mais artistas, e não há mais qualidade. E isto é um problema desgraçado. Aliás, imagina-se se os cinemas estivessem abertos só com filmes portugueses. Mesmo assim, já foi uma desgraça. Portanto, isto é o resultado de políticas culturais que não deram certo. Falharam. Não deu mal nenhum. Não sei se foi de propósito ou não. Mas que falharam, e que devíamos mudá-las radicalmente, e que o Estado não tem competência. Para terminar, antes de fazer essa pergunta, eu vou-te dar um exemplo. Se perguntarmos, ou se pensarmos aqui os dois, artistas com menos de 40 anos, com carreira internacional, quem são? Começamos a pensar, o Vils, o Bordal II, o Estado não se meteu na arte urbana. Deu certo. Deu certo. Quem mais? Marisa, Carminho, Ana Moura. Pois é, o Estado não se meteu no FAD. Deu certo. Então o Estado mete-se e gasta dinheiro em quê? Em tudo o resto. E carreira internacional? Não tem ninguém. Falhamos completamente. Até na formação. É evidente que temos, as pessoas estão a ouvir, claro que temos alguns músicos que tiveram uma boa formação e fazem parte das maiores orquestras mundiais, mas quer dizer, mas não temos um gandesolista. Temos a Maria João Pires, não é? Mas não temos. Tivemos a Elizabeth Mato, não temos mais nada. Não temos. E isso é o fruto da educação, formação e hábitos culturais. Porque as pessoas também, para querem seguir uma carreira na cultura, também têm que ter hábitos. Ninguém quer ser, eu só quero ser jogador de futebol porque jogo de futebol. Não quero ser jogo de futebol porque, olha, eu nem sei se tem jeito para aquilo, mas aquilo acho que é porreiro. Bora aí. A sociedade civil criou as escolinhas de futebol e de repente tiveste 50% ou 70% dos jovens portugueses nas escolinhas de futebol e hoje tens os melhores jogadores de futebol do mundo, que é o melhor exemplo que isto. E mesmo assim, na música, ainda vamos tendo coisas porque no interior ainda se aposta muito, as bandas filoarmónicas, ainda há alguma cultura de cultura porque se não, por Lisboa e Porto, isto era um desastre. Eu sou a quarta geração nesta, digamos, nesta profissão e fui tocado para ser tudo menos isto. Porque esta vida era uma vida boémia, uma vida sem regras, uma vida sem horários, porque nós trabalhamos como os outros. Quer dizer, quando se está a criar um filho não queremos que ele seja para a lei, para estar a trabalhar de madrugada, quer dizer, idealmente que trabalhe, tenha uma profissão, tenha uma vida mais próxima com a maioria das pessoas, não é? Ninguém quer que as pessoas tenham uma vida destas mais incerta. E portanto, mas hoje em dia, mesmo assim, no meu tempo, nós tínhamos que ser ou médicos, ou engenheiros, ou advogados. Não eram empreendedores, nem empresários, tínhamos que ser empregados por conta de outra. Era o espírito um bocadinho do Estado Novo. Pensar pequenino. E agora é a mesma coisa, só que agora é jogador de futebol, ator de novela, ao cantor famoso. Porque acham eles, porque depois é assim, há 100 mil jogadores de futebol, há mil que vivem bem, o resto, os outros 99 mil são remediados, não é? Mas é o que parece. Mas é, eu acho que temos de dar a volta, eu acho que esta pandemia vem-nos mostrar que temos de dar a volta. E isto é, se quisermos ser país, não é? Porque nós corremos o risco de deixar de ser país. Já não temos empresas portuguesas de grande dimensão. Não temos um banco português, tirando a caixa que é do Estado. Não temos uma companhia de seguros de dimensão portuguesa. Não temos uma grande cimenteira. Não temos. Não temos uma empresa de energia portuguesa. A distribuição não é nossa. A empresa que gera os aeroportos do país não é portuguesa. é caso para dizer. É caso para dizer. O que é que se pretende para este país? Eu, três filhos, comprei três flautas. A última já foi no chinês. Então, vou para não gastar dinheiro. E todos nós sabemos, quando queremos, quem tem um filho ou uma filha, e se quiser que ele odeie a música, compre-lhe uma flauta de vizé. A probabilidade, ele sopra naquilo e de repente entra-lhe pelos ouvidos adentro um som estridente e um som assim manhoso e nunca mais quer saber de instrumentos nenhum. Quer dizer, isto é perfeitamente, é a mesma coisa que pôr os meninos a jogar futebol com uma garrafa de plástico. Para que é que se dá educação musical se as escolas não têm instrumentos? Já vou falar todo o dia, que é barata, vai-se ao chinês, custa 10 euros ou 20 euros, está feito. Uma disciplina obrigatória ligada às artes até o 12º ano. Até para criar, já me aconteceu, eu já, eu lembro de ir a uma universidade, fazer uma apresentação sobre a indústria dos festivais. Ter 450 universitários à minha frente e quando chega à altura das perguntas, se apareceu uma pergunta ou duas, foram completamente desenquadradas daquilo que se esperava no ambiente universitário e uma cambada datados, pessoas sem o mínimo dar vontade porque as artes fazem isso, o teatro, a música, liberta as pessoas, torna as pessoas mais sociáveis, as pessoas mais desenvencilhadas e é isso que é preciso e portanto o ensino das artes ajuda-nos a tornar-nos maiores, não é a primeira casa, que é muito curioso que nós de repente começamos a ver, isso acontece muito com os advogados, os maiores advogados do país, quase todos eles são músicos, é uma coisa estranha, não é estranha, é uma coincidência, portanto, mas não tenho dúvida nenhuma que artes como o teatro tornam-nos, nós somos envergonhados, somos um povo assim muito estranho, ninguém faz perguntas ou quando fazem nem sabem falar e portanto é preciso, as artes puxam por nós e portanto devem ser obrigatório, claro que eu já pensei, é pá, mas há tipos que não gostam mesmo de arte, é pá, então há o jornal da escola, a rádio da escola, isso devem ser obrigatório, eu lancei há pouco tempo um desafio num clube aos que me convidaram a participar sobre cultura com o Miguel Pinto Luz de Cascais, eu lancei-lhe o desafio, porquê é que vocês em Cascais não fazem concursos entre as escolas de a melhor companhia de teatro, a melhor banda, é isso também é o futebol, nós no futebol conseguimos fazer isso, temos as escolinhas que é para entreter as crianças e para elas estarem entretidas e começarem a ter o primeiro convívio de respeitar regras, porque há um treinador, de dividir, saber que há colegas da equipa e portanto têm todos os mesmos direitos, é uma forma de educar a forma de estar na sociedade, não é só a escola, mas é muito importante o desporto. E depois, os melhores vão para a equipa da escola e depois o prémio é nem pagar, os pais nem pagam a propina ou não pagam a mensalidade porque eles representam a escola. E os melhores dos melhores são repescados pelos clubes até chegar aos grandes jogadores que já tivemos. Se nós podemos fazer isto no futebol, porquê não fazemos no resto? Isto é um pouco como esta coisa absurda, Portugal sempre teve bons médicos e tem uma boa educação de medicina, mas esta forma absurda de ter que ter 19,9 valores para entrar em medicina, estamos a perder bons médicos. Porque um bom médico não é aquele que tem vinte a português. Não tem que ter vinte a português ou vinte a matemática. Ele pode ser um médico muito melhor do que um que tenha vinte a português ou matemática. Portanto, nós temos sistemas errados que às vezes não dão certo. E os portugueses há uma coisa que não tenho de ouvir. Somos muito bons a fazer tudo. Aliás, nós andamos pelo mundo inteiro em todas as orquestras há músicos portugueses. E depois, onde é que tu estavas? Ah, eu era na banda filarmónica não sei o quê. E nós não aproveitamos. Depois temos tudo. Eu tenho uma dificuldade gigantesca. Aliás, Portugal acho que é. Eu há tempo que descobri dava na net há dois anos um site sobre festivais de ópera na Europa. Portugal era o único país da Europa que não tinha um festival de ópera. Epá, olé! É assim, estamos no bom caminho. Aliás, na cultura somos sempre o país do mundo que não tem nada. Nós até nos damos ao luxo de ter a sala de ensaios mais cara do mundo. E mesmo assim não conseguimos ter uma boa orquestra. Que é a casa da música. A sala suja e fecha três a quatro dias por semana porque a orquestra não pode ensaiar na sala de ensaios. Tem que ensaiar num sítio onde deviam estar artistas a trabalhar para ganharem a vida. Mas não. E o Estado dá todos os anos dez milhões de euros para isto. Que é uma vergonha. É uma vergonha. E ninguém acaba com isto. Porque um dos problemas da cultura quando se fala na intermitência é que não há um caso de trabalho. A profissão não é só intermitente para ser intermitente. pois já devias ter ao nível das freguesias também disse isso nesse Clubhouse que era salas de ensaios disponibilizadas para as pessoas poderem ensaiar. Porque antigamente ainda como havia mais moradias havia sempre a garagem do... Agora não há. Depois companhias de teatro é a mesma coisa. Pois é uma coisa extraordinária que ao contrário dos americanos e vê-se isso nos filmes que é nós quando vemos por exemplo os alcoólices anónimos onde é que eles se reúnem? Nas escolas à noite ou seja eles utilizam a infraestrutura que foi paga com o dinheiro de todos para outras utilizações e eu pergunto assim então porquê que as escolas nas cidades também não são disponibilizadas para as pessoas poderem organizar e fazerem coisas lá? Não! É que se fechar a porta a chave aqui quem manda ser o presidente do Conselho Diretivo ninguém entra. Isto é hábito de um povo rico. Os povos ricos é que dão utilização é como a Casa da Música é a sala de ensaios mais cara do mundo. Mas agora de facto como é que um indivíduo quer ir para o teatro liga-se uma companhia a companhia tem que pedir por favor para ter um palco para poder apresentar uma peça portanto ele há de ser intermitente não tem sítios para trabalhar ou mesmo com os músicos não há bares não há um roteiro não há um circuito de bares até devia ser apoiado inicialmente pelo Estado um circuito de clubes de música pelo país porque eu vou-te dar um exemplo eu lembro em 1995 nós tínhamos feito na altura estava na música no coração e nós vimos o Chuva de Estrelas que foi digamos aquele programa que pôs a SIC número um e aquilo era um programa feito em estúdio e lembro perfeitamente isto é uma oportunidade de fazer espetáculos então fomos ter com o Emílio arranjado damos um reunião e propusemos repetir a final nos coliseus com os cenários com a Catarina Furtado com os tudo tal e qual também foi um sucesso de turno 12 o que é que fizemos no ano seguinte a final já foi ao vivo na coliseu e depois fizemos uma turnê que na altura foi patrocinada pelo Banco de Francisco Casio Português só ao fim de semana porque aquilo era um miúdo em todas as capitais de distrito o resultado portanto demos estrada aos miúdos eles eram 12 finalistas eu vou-te começar a dizer 12 finalistas 6 vivem hoje da música vou-te começar a dizer o nome João Pedro Paz a Inês Santos a Jacinta o André acho que ainda vive que tinha uma dupla assim mais popular que era André e não sei o que ele na altura fazia o Eres Ramazato eu lembro o Carlos Coencas que é professor aparece nesses concursos como professor e a Patrícia Antunes portanto em 12 miúdos e se calhar estão a me esquecer de alguém em 12 6 porque tiveram estrada ainda hoje estão ligados à cultura mas isto é como o futebol tu tens se calhar tens 3 mil escolinhas de futebol e só te aparece um questionário de Ronaldo desde 12 anos mas tens é que tentar agora porque isto depois não é só ganhar um concurso e estás no céu aqui foi diferente aqui foi uma oportunidade que os miúdos tiveram durante um ano ter estrada e foram crescendo e conseguiram fazer disto uma profissão porque isto não é só ganhar um concurso depois ganhas um concurso e ficas perdido e no mundo portanto estes tiveram esta oportunidade que deu certo mas também se calhar era um grupo muito especial também não vou dizer o contrário mas de facto o dar estrada eu sei perfeitamente que por muito palco que se dê eles podem ser bons músicos mas isso não quer dizer nada aliás eu costumo sempre dizer os artistas portugueses na música têm um problema muito grande que eles têm que ter têm que ser sete coisas diferentes ao mesmo tempo têm que ter bom ar têm que saber vestir têm que saber estar em palco têm que tocar bem têm que ter canções têm que escrever boas músicas e boas letras têm que fazer tudo isso dá uma dificuldade dizer que nós temos artistas no mundo são super famosos a única coisa que eles sabem é cantar e estar em palco depois o resto alguém trata alguém diz como é que eles vestem alguém escreve para eles e pronto porque isto é muito difícil ter este talento todo todos juntos o jornal a quarta-feira vendia 60 mil exemplares por semana o que é que aconteceu? é um pouco por isso por falta de no fundo depois é falta de assunto depois deixaste de comprar porque é sempre o mesmo naquela altura era sempre falar no Estrovando Jorge Palma Sérgio Godinho depois às tantas é sempre o mesmo a 25ª entrevista ao Jorge Palma eu adoro o Jorge Palma mas quer dizer não há mercado e portanto as coisas acabaram por se perder mas sim estás a falar numa altura em que os jornais tinham 5 páginas de cultura e agora têm 0 ou têm 1 ou estão escrevendo cultura só para eles ninguém lê aquilo mas de facto nós vemos nós vemos o telejornal de serviço público uma hora e vemos já as notícias de cultura chamam-lhe aquilo de serviço público de televisão isto é o país que temos para mim serviço público de televisão temos a RTP3 eu adoro a RTP até faço muitas parcerias com eles e gosto de trabalhar gosto de trabalhar com eles e acho que tem um diretor de programas eu gosto imenso do Fragoso mas quer dizer nem informação é uma fregónia a RTP3 não tem um programa de cultura na Tereza na Coal e pá e tu estás 3 horas a ver a informação de Tereza e para darem uma notícia de cultura é porque não tinham mais nada para falar e eu fico assim está uma escarraio isto é uma televisão pública isto não é um canal de informação cultura não é informação não é tão lugar na informação e eles acham tudo fantástico é mais fácil obrigar as rádios a aumentar a cota de música portuguesa sem obrigar quem produz a música a produzir mais que também é uma desregulação mas como as rádios são pagas pelos privados é muito mais fácil do que o Estado fazer alguma coisa eu tenho uma televisão pública eu tenho uma rádio pública porque é que as rádios públicas não tocam a música portuguesa e uma vez disse isso e chamaram-me todos os nomes era o Alberto a ponto do presidente porque é que a Antena 3 não é só uma música uma Rádio Nacional de Música Portuguesa chamaram-me todos os nomes e conseguiram que o homem não avançasse para o projeto e depois está a Antena 3 ali perdida que não tem audiência a tentar concorrer ou com a Antena 3 que é a RFM ou com a Rádio para quê? estava olhando pelo menos era serviço público acho que as cotas são importantes quando o mercado tem que ser regulado e depois deviam-se acabar é como na rádio não havia música portuguesa na rádio já a música portuguesa na rádio não devia haver cotas a não ser que me dissessem assim não as rádios ganham tanto dinheiro que é o contributo que tem que dar à sociedade mas não então as rádios locais estão todas na vermelha é porque carolice que elas estão todas abertas quer dizer então vamos lá deixem lá revelar o mercado porque isto é assim também não podemos não sendo obrigatório não havendo apoio à produção porque não há apoio público à produção quer dizer eu sou o Estado e digo assim tu és obrigado a tocar 30% por hora música portuguesa mas eu só toco jazz não há 30% de produção para isto paciência ah é depois deixe ter ouvintes não e a malta vai para o Spotify e não tenho que levar com esta merda tenho aqui muito melhor acabou-se menos um ouvinte pronto é assim agora as cotas são importantes para regular e foram importantes na rádio mas regularam ajudaram não era preciso subir só que numa regia numa regia feita à maneira como diz a canção resulta nisto mas o que é certo é que o que é que vai contribuir isto qual vai ser o resultado é fechar rádios portanto a cultura só vai perder com isto porque isto tem que se começar na educação porque em primeiro lugar temos que ter talento não é só pacotas se não houver talento porque é que adianta passar música de quê para as pessoas desligarem a rádio porque é que não se põe uma cota de 30% de música no Spotify para venderem em Portugal ah, contra os poderosos já não podemos são tão engraçados é verdade não sei se a Netflix uma vez ali há alguns anos que havia uma cota tinha que haver tinha que haver uma cota de filmes brasileiros no Netflix no Brasil aqui vamos lá para o Netflix um filme português não encontramos pá quer dizer também eu sei que não há produção mas quer dizer pelo menos se tivessem que ter lá o Pátio das Cantigas a versão antiga e a nova não dá eu acho que a malta a malta mais nova não vê não acredita nos mídia não se identifica não hoje para eles informação é partilhada entre os amigos e é o que encontram nas redes é o que encontram em todo o lado mas na realidade isto também os mídia devem ter aqui alguma culpa porque muitas vezes não se diz a verdade toda para que é que eu vou ver vou no meu de haver um telejornal são 3 horas e meia de Covid 4 horas de branqueamento de dinheiro para ninguém é condenado 2 horas e meia de um assalto de alguém que assaltou não sei o que depois mais 30 minutos de futebol todos dias a mesma coisa o mesmo o treinador do Benfica e do Porto a dar a décima entrevista em 1024 e depois para casa a notícia de cultura que foi o novo disco do Amigo Qualquer que teve direito de tirar a televisão claro que eles não se identificam com isto repara os gigantes são todos americanos e no fundo curiosamente o vírus chinês quem mais faturou foram as empresas americanas vamos ver no top 10 das empresas que mais faturou no mundo e são 9 americanas a Apple a Microsoft a Netflix a HBO a Amazon são todas americanas e o bicho era chinês imagina se fosse americano mas nós não temos força nenhuma para isso aliás uma das coisas mais extraordinárias a música é um caso muito claro a música está a vários estilos de música o fado é português o flamingo é espanhol o tango é argentino e o pop rock é anglo-saxónico é verdade pois nós temos aquilo que no tempo do 7 chamava-se MPP música popular portuguesa que seria hoje as barbas de inox e o Miguel Araújo e o Jorge Palma mas de facto nós começámos a pensar quantas bandas de rock conhecemos belgas conhecemos duas ou três e uma parte das pessoas dizem assim ah os deus são belgas nem sabia pensei que eram ingleses porque eles cantam em inglês quantas bandas alemãs conhecemos os Rammstein os Kratver os Guanaju e depois começamos ali não é? portanto em Europa continental porque o Reino Unido também é a Europa mas a Europa continental de facto falhou não teve não conseguiram implementar uma distribuição em que distante de promoção de uma arte que é global que é música e portanto em vez de nós termos apoiado a produção de música portuguesa música espanhola música francesa e a sua própria divulgação na Europa por forma a que a cota anglosaxónica não fosse tão forte mas para isso é preciso ter qualidade como é óbvio não é por cotas é por ter qualidade como não fizemos esse trabalho continua a ser anglosaxónica mas na realidade eu também reconheço que se eu puser um inglês a cantar fado eles bem que se podem esforçar não é a mesma coisa portanto também percebo que para fazer rock tem que ser em inglês e tem que ser feito por eles assim como flamenco tem que ser espanhol ou como o tanque tem que ser o tanque tem que ser argentino ou o jazz tem que ser ali afro-americano não é? mas na realidade temos esta temos esta questão mas nós não fazemos isso nem no cinema e isto é uma coisa que nós perdemos recentemente por culpa das políticas culturais europeias que falharam mas eu eu lembro quando era miúdo estava no liceu nós íamos ao cinema ver filmes italianos íamos ao cinema ver filmes franceses mas ninguém vai portanto eles conseguiram-nos ganhar e depois ainda por cima agora na música que as rola da formas ainda mais e portanto nós na Europa devíamos estar a ter outro caminho por exemplo eu acho uma coisa extraordinária com a proximidade de Portugal e Espanha como é que nós não conseguimos interagir mais mas não conseguimos bem sei que o gosto é diferente somos culturas diferentes e temos um gosto diferente mas devíamos interagir mais e não conseguimos é uma coisa extraordinária o teatro obviamente ou o cinema é mais difícil por causa da diferença das línguas isso é tramado mas a música não a música é muito mais é muito mais internacional mas não conseguimos não conseguimos agora que o Reino Unido saiu da União Europeia o desafio pode estar aqui lançado mas não estou a ver o cinema é muito caro é coisa de música pois é que há uma questão que é muito importante um povo um povo mais culto é um povo que questiona mais pois não sei se há interesse na Europa em que o cidadão seja culto se calhar é preferível é como nós nós é como falávamos antes de começar a gravar nós partestamos e todos nós aqui mas baixamos a cabeça é como agora eles é que decidem tudo é nosso nome agora não se pode comer uma sanduíche na casa de banho uma bomba de gasolina se não o multo tem 200 euros eu digo assim deve estar a brincar comigo isso é que era bom se nós tivéssemos coragem isto não acontecia aliás aconteceu uma coisa extraordinária neste confinamento está acontecendo não se vende café nem água nas bombas de gasolina café e água porque nós combinamos um grupo de 50 pessoas para tomar um café numa gasolina mas no entanto se viemos a conduzir precisamos beber um café porque ainda temos uns filhados pela frente e estamos com sono então proibiu-se e nós aceitamos tchau Obrigado.